Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Davi Games, trazendo pra vocês mais um vídeo de Flippy Art Bottler O globo da garrafa aqui pra Android galera, aqui pra vocês de novo É galera, agora vou adicionar na minha lista de splits, olha só a minha pontuação máxima galera Olha só, a minha pontuação máxima foi essa, 57 pontos, cheguei a 57 aqui Já a partir de inicial já tô em 2, 3, até que andei gingando um pouco nesse jogo Não vai cair agora, olha, 57 pontos até que foi bom né galera, mas eu quero chegar a mais Eu tava 70, quando eu tenho desinstalado o jogo eu comecei tudo de novo Mas eu consegui chegar a 57 Pra conseguir fazer mais pontos, eu preciso passar do 57, que é praticamente um pouco impossível Bom galera, eu não consigo passar porque em vez que esse jogo dá um bug Um bug chato hein Aqui, nossa, tá vendo? Galera, eu encosto aqui nessa linha, quando vê a garrafa sai do nada Aqui 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 Nossa, tchau Caramba Coisa chata, velho Tá, aqui Aqui Ó galera, vocês viram o bug agora né Galera, vocês viram esse bug, esse bugaço aqui ó Um dos piores bugaços de todos galera Ó, ó Tem que ir com calma Tem que ir com calma Vai sair um bug Ó galera, eu encosto no coisa Mas o bug é forte Mais ou menos Mais ou menos Vai Vai Dez Um Onze Vai Treze Vai Quatorze Vai Quinze Só a gente tava aí Vai Quinze Deixou-se Dezessete Dezoito Tá, tá indo bem Vinte 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 e um Vinte e dois na ponta Nas pontas tem que ser no meio Caramba Faltava pouco pra chegar vinte e quatro Ou vinte e cinco Essa vai ser a última pessoal Vai ser a última pra ver se eu Pelo menos andei gingando um pouco Tenho certeza que eu posso conseguir Vai Vai Consegui Tá azul Azul é bom Azul é bom O que faz isso comigo cara Que jogo ladrão velho Galera esse foi o vídeo De Flipyote Eu vou mostrar até as garrafas Que eu liberei aqui Liberei essa daqui De vidro Liberei essa daqui Que parece a da Coca-Cola Essa daqui tem que chegar a oitenta né Pra poder liberar Essa daqui Galera Essa daqui até que é do GTA GTA San Andresa Essa daqui Precisa de cento e dez Isso aqui é um Vidro de cerveja Aqui tem que chegar a cento e quarenta Nossa Essa aqui Esse aqui é novo hein Chica de café Donald Trump Essa presidência Que eu esqueci o nome O boneco da Do sinal que dá Um bom jogo E já liberei esse resto Menos essas Partezinhas aqui Isso aqui é duzentos e cinquenta galera É muito caro Você chegar a esse ponto Você chega a esse Precisão Nesse número cinquenta e sete aqui Passar Pra chegar a best Ou duzentos e cinquenta E galera Esse foi o vídeo Se você gostou Dá um like aí Pra ajudar bastante o canal Se inscreve Por favor Pra ajudar bastante Quero chegar a um som De um milhão de inscritos Galera Eu Agradeço o apoio de vocês É nóis Falou